O senhor já possui alguma história na política? Tem alguma coisa que te influenciou? Reba, dos 50 anos de idade eu tenho 30. Só que eu era só cabo eleitoral. Quando é que eu entrei de fato na política? Eu entrei em 2000, até 2016, quando a gente perdeu a eleição. O Filuca, nós perdemos a abraçada naquela eleição. E até lá eu era cabo eleitoral. Em 2020, a gente decidiu por conta de não ter tido êxito com os meus apoiadores. Elegio, mas dava um jeito de me tirar do jogo. Sempre me usando. E eu disse, não, peraí, hoje eu tenho pessoas que acreditam na gente, eu tenho pessoas que confiam na gente. Eu não posso ficar, mecer de uma situação onde eu só venho ter prejuízo, não posso ficar algemado sem poder fazer o trabalho que a gente gosta. Então, em 2020 eu resolvi ser candidato e, Reba, aqui pra nós, o povo queria, se não fosse essa política hoje de compra de voto, talvez tanto ele tivesse chegado. A gente teve 468 votos, votos de amigos, votos de pessoas que acreditam e confiam na gente.